começar esse conceito de retas e planos, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com o primeiro exercício aqui, que Valéria tinha citado na aula passada, que é o baricentro de um triângulo, né? Que você tem um triângulo com os vértices A, B e C, e a ideia é provar que o baricentro, ele pode ser calculado com essa fórmula aí, onde as coordenadas é a média das coordenadas dos vértices. E como é que a gente faz isso? Bom, vou dar os créditos dessa solução à Valéria, porque ela resolveu essa questão, a gente resolveu junto, tá? E parabéns, Valéria, pelo esforço. Então vamos mostrar aí como é que a gente faz esse exercício. Então lembrando aí que o baricentro de um triângulo é a interseção das medianas, né? O que é uma mediana? A mediana é uma reta que passa passa por um vértice do triângulo e ela vai tocar o lado oposto no ponto médio. Então o triângulo ele tem três medianas e essas três medianas se encontram em um único ponto. Esse ponto é o chamado baricentro, que é esse ponto do meio aqui. E a ideia é o seguinte, para fazer esse exercício, é obter a equação das fórmulas medianas e calcular a interseção, tá? Então primeiro vamos obter que os pontos médios são P1, P2 e P3. O ponto médio P1 é o ponto médio do lado AB, tá? Então todo mundo sabe a fórmula de ponto médio. O ponto médio P2 é do lado BC e o ponto médio P3 é o ponto médio do lado AC. Então todo mundo já sabe a fórmula de ponto médio. E agora a gente precisa calcular a equação das medianas. Lembrando que para calcular a equação de reta, a gente precisa de um ponto da reta e a direção dela, né? Ponto a gente já tem, a gente já sabe por onde essas retas passam. E a gente precisa da direção. Então vamos lá. Vamos calcular, eu acho que eu passei dois slides, deixa eu conferir aqui. Não, tá certo. Vamos calcular o vetor diretor da reta M1. Aqui tá M2, tá? Mas é M1. Então tem aqui a reta M1 na figura e vocês podem perceber que o vetor diretor dessa reta é o vetor P1, C. Não é isso? A gente sabe P1, sabe as coordenadas de C. A gente pode tomar como vetor diretor para essa reta o vetor P1, C. E essas coordenadas de P1, C são as coordenadas de C menos as coordenadas do vetor P1. A gente tem exatamente aqui o vetor diretor da reta M1. E para parametrizar essa reta, todo mundo já sabe, a gente coloca as coordenadas do ponto fixo mais as coordenadas do vetor diretor vezes o parâmetro, né? Então isso é uma coisa que eu acredito que já tá claro, pelo menos para a maioria, né? Então a gente já tem a parametrização da reta M1. Temos aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para a reta M2. Então para a gente parametrizar a reta M2, a gente faz a mesma coisa. Temos aqui a figura, a reta M2, a direção dela é o vetor P2A. Então a gente calcula as coordenadas desse vetor e depois parametriza, né? A gente escolhe um dos pontos para fazer a parametrização. Então, primeiramente, coordenadas do vetor P2A, né? Que é exatamente as coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto P2. Que a gente já tem aqui o vetor diretor da reta. Para fazer a parametrização, também da mesma forma. Eu escolho como um ponto fixo. Posso escolher tanto o ponto A quanto o P2. Aqui eu estou escolhendo o ponto A e aqui multiplicando o parâmetro, as coordenadas do vetor diretor. Não é isso? Então eu já tenho a parametrização de M1 e M2. Como eu sei que a M3 vai passar no mesmo ponto, eu não vou precisar parametrizar ela, tá? Então basta a M1 e a M2. Então agora que eu já tenho as equações das duas retas, o que eu faço? Como é que calculo a interseção entre duas retas? Para calcular a interseção entre duas retas, a gente precisa igualar as equações, não é isso? Então o que a gente vai fazer agora é pegar a coordenada X da reta M2 e a gente vai igualar com a coordenada X da reta M1. E a gente tem exatamente essa expressão aqui, ó. Eu tenho a coordenada X da reta M1 do lado esquerdo e a coordenada X da reta M2 do lado direito. Então eu igualei elas para saber o valor de T em que elas se encontram, tá? Então quando a gente faz essa igualdade e isola T, se você fizer toda a conta no passo a passo, você vai obter exatamente o valor de T. T é igual a 2 terços, tá? É uma conta simples de fazer, tá? Eu não vou detalhar ela aqui, vocês podem fazer. E qual é a conclusão? Que as retas medianas, elas se encontram quando T é igual a 2 terços. E agora o que eu preciso fazer é simplesmente substituir esse valor de T na equação das retas. E como o ponto é o mesmo, então eu não preciso substituir nas três equações, né? Das três retas, basta de uma das retas. E quando você substituir T igual a 2 terços na equação de uma das retas, você vai ter como resultado exatamente o ponto que é o baricentro que você quer demonstrar, tá certo? Então vai lá na equação da reta e substitui T igual a 2 terços. É garantido que isso vai funcionar, porque já foi feito, inclusive Valéria mesmo fez, né? E é conta simples, tá? Então aqui eu já passei para vocês uma ideia bem geral da resolução desse exercício, tá bom? Para o exercício 2, vamos fazer o seguinte. Calcule a distância do ponto A ao plano alfa. Então a gente tem um ponto, tem as coordenadas do ponto e tem um plano e a gente tem a equação D. Olhando para a equação do plano, lembrando que você já encontra um vetor perpendicular, né? Você já tem todas as informações geométricas. E como é que calcula a distância de um ponto a um plano? E isso a gente usa a ideia da aula passada, que a gente já tinha começado a discutir sobre isso. Olha a estratégia aqui, ó. O primeiro passo aqui é encontrar a equação de uma reta perpendicular ao plano. Depois que você encontra a equação dessa reta, a gente obtém a interseção da reta com o plano. E esse ponto de interseção, a gente calcula a distância dele até o ponto A. Eu vou ilustrar isso para vocês agora. Olha só. Então se eu tenho aqui um ponto A, eu tenho um ponto A e quero a distância desse ponto até o plano alfa, eu passo pelo ponto A uma reta perpendicular ao plano. Essa reta aqui. E essa reta vai tocar o plano exatamente nesse ponto. E vocês podem perceber que a distância do ponto ao plano é a distância do ponto A até o ponto de interseção. Então o que a gente precisa descobrir, na verdade, é esse ponto de interseção. Não é isso? Então, como é que acha a equação dessa reta? Para achar a equação de reta, a gente precisa de um ponto da reta e um vetor diretor, como sempre. Nada muda, né? Você precisa de um ponto e uma direção. O ponto a gente já tem, que é o ponto A. E a direção dessa reta é qual? Bom, se eu sei que a reta é perpendicular ao plano, essa reta, o vetor diretor dele, vai ser o vetor D, que é o vetor perpendicular ao plano, que a gente obtém aqui pela equação do plano, não é isso? Então veja, eu tenho o vetor perpendicular ao plano. Esse vetor é paralelo à reta. Ele tem a mesma direção da reta. Então a gente vai usar ele como vetor diretor da reta, tá? Ele já está escrito aqui. E o próximo passo agora, se a gente já tem o ponto e o vetor diretor, a gente tem aqui a equação da reta, tá? Então o primeiro passo a gente já fez. O segundo passo é obter a interseção, né? O que é o ponto de interseção? É o ponto que está na reta e no plano ao mesmo tempo. Então o que a gente faz é substituir x, x, z da equação da reta na equação do plano. E quando a gente faz isso, a gente acha exatamente o valor de t, qual é o valor de t quando a reta toca no plano. É isso que a gente vai descobrir. Então a gente faz a substituição. Aqui, ó, eu substituir as coordenadas x, y, z na equação aqui do plano, tá? Quando eu faço essa substituição, a gente tem exatamente essa expressão. Eu vou tirar o zoom aqui, ó, pra vocês conferirem o seguinte. Eu peguei a equação do plano, que está aqui, e substituir x, y, z. E aí, dependendo do parâmetro t. E agora, fazendo conta, né? A gente isola t e a gente obtém t igual a 13 sobre 11. Então a gente encontrou quando é que a reta toca no plano. Ela vai tocar no plano quando t for igual a 13 sobre 11. Agora, pra achar o ponto, a gente substitui o valor de t na equação da reta. Então eu venho aqui, pego esse valor de t e substituo aqui na equação da reta. Pra achar o ponto de interseção. E ao fazer essa conta, a gente vai achar i igual a esse ponto. Quando a coordenada x é 35 sobre 11. Coordenada y, 42 sobre 11. E a coordenada z igual a 6 sobre 11, tá? Então a gente já achou o ponto i, que é exatamente a interseção da reta com o plano. Bom, gente, então o ponto de interseção a gente já encontrou. O que a gente precisa fazer agora é calcular a distância de A até i. E agora é usar a fórmula de distância entre dois pontos, tá? Então a distância do ponto A até o plano alfa é igual a distância de A até i. Então usando a fórmula de distância, né? Entre dois pontos, a gente tem exatamente isso daqui, né? Não vou detalhar muito, porque aqui é a distância entre dois pontos, né? Que é lá do comecinho da geometria analítica. É só pegar, subtrair as coordenadas, elevando ao quadrado, né? Então aqui, ó, a distância de A até i. Então quando a gente faz a conta, a gente tem aqui exatamente que a distância do ponto A até o ponto i vai ser 13 raiz de 11 sobre 11. Então o que é que vocês podem fazer? É só conferir essa conta aqui, tá? Quando vocês baixar o slide e tudo, é só... É conta, é elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz, tá? Então é bem simples. Daí a gente já calculou a distância do ponto A até o plano alfa, tá certo? Veja que a gente seguiu três passos. São três passos que a gente segue para poder calcular essa distância de um ponto a um plano, tá? Mais à frente, eu vou mostrar para vocês uma fórmula que calcula isso daí, tá? Vamos lá. Próximo exercício. Agora aqui é a distância de ponto A reto em R3, tá? Isso aqui é um problema no R3. Eu tenho um ponto P e uma reta S. E eu quero a distância de um ponto A reto. Não é isso? Vamos fazer uma ilustração aqui. Olha só. Eu tenho que... Olha para o lado esquerdo aqui, ó. Eu tenho o ponto P e uma reta S. E eu quero a distância de P até a reta, né? Então a gente sabe que o caminho para calcular essa distância seria eu fazer uma projeção perpendicular à reta. Não é isso? Eu pegar um segmento do ponto P e projetar até a reta de forma perpendicular. Agora, como está no R3, quando eu for calcular essa reta, uma reta que passa por ter perpendicular à reta S, eu teria uma infinidade de retas. E isso não ficaria muito viável para mim. Então, para achar esse ponto aqui, em vez de eu fazer uma reta, eu uso um plano, tá? Eu vou usar um plano. Veja que quando eu pego um plano que passa por P e esse plano é perpendicular à reta S, esse plano vai cortar a reta exatamente nesse ponto aqui. E a distância do ponto P até a reta vai ser a distância entre esses dois pontos. Não é isso? Então, é essa que é a nossa estratégia. Então, a gente vai pegar um plano que passa por P perpendicular à reta S. Calcular essa interseção e depois calcular a distância entre esses dois pontos, tá? Então, vamos lá. Então, está aqui a estratégia, encontrar a equação do plano e depois calcular o ponto de interseção. Então, vamos calcular a equação desse plano primeiro. Vamos lá, gente. Equação de plano. O que é que você precisa para achar a equação de plano? Você precisa de um vetor perpendicular ao plano e um ponto dele, né? O ponto do plano a gente já tem, que é o ponto P. Quem seria o vetor perpendicular ao plano? Qual vetor vocês poderiam utilizar? Alguém pode dizer para mim? Bom, então, eu vou seguir aqui. O vetor que a gente pode... Eu quero aqui um vetor perpendicular ao plano. Eu vou desenhar aqui. Se eu quero um vetor perpendicular ao plano, eu pego o vetor diretor da reta. Não é isso? Se eu já conheço a reta, eu conheço o vetor diretor dela. Então, eu vou usar o vetor diretor da reta como o vetor perpendicular ao plano. E é exatamente o meu vetor M, tá? O vetor perpendicular ao plano é o vetor diretor da reta. Então, conhecida a equação da reta, o vetor diretor da reta é o vetor M. Que a gente tem ele aqui, tá? Bom, agora a gente já tem todos os dados para achar a equação do plano. A gente tem o ponto e o vetor perpendicular. Então, a gente já sabe que a equação do plano já é dessa forma aqui, ó. 1x menos y mais 2z igual a d. Não é isso? Agora eu preciso achar o valor de d. Então, para eu achar o valor de d, eu uso as coordenadas do ponto, do plano que eu conheço. Então, se o ponto p é 1, 2 e menos 3, eu vou substituir essas coordenadas aqui na equação do plano aqui para eu poder achar o valor de d, tá? Então, quando eu substituo, quando eu substituo as coordenadas de p, eu encontro o valor de d igual a menos 7. Ó, vou dar alguns segundos para vocês conferirem, ó. Substitui x por 1, y por 2 e z por menos 3 aqui nessa equação. Você vai encontrar d igual a menos 7, tá? E então, a equação do plano é exatamente essa daqui. Então, a gente já tem a equação do plano, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Interseção. Interseção entre reta e plano. Eu já tenho a equação da minha reta, acabei de encontrar a equação do plano e eu quero esse ponto de interseção da reta com o plano. E achar esse ponto é o mesmo processo. Eu vou igualar, eu vou colocar as coordenadas da equação da reta na equação do plano, tá bom? Para achar... Então, eu tenho aqui a equação do plano. Tenho a equação da reta aqui embaixo. Vou substituir x, y, z lá na equação do plano. Quando a gente faz essa substituição, ó, substituir x igual a t aqui, o y, substituir por 1 menos t e substituir o z por 3 mais 2t, tá? Então, quando a gente faz essa substituição, olha só. Vou dar alguns segundos para vocês conferirem. E quando a gente faz essa conta aqui, a gente obtém t igual a menos 2, tá? Então, t é igual a menos 2. O que significa isso? Que a reta toca no plano quando t é igual a menos 2. E aí, se a gente quer saber o ponto em que a reta toca o plano, a gente substitui t igual a menos 2 na equação da reta. Então, se minha reta está aqui, ó, eu substituo t igual a menos 2 aqui. Então, a coordenada x é t, então, fica igual a menos 2. menos 2, 1 mais 2, porque menos com menos, mais 3, né? E aqui, 2 vezes menos 2, menos 4. 3 menos 4, menos 1. Então, eu tenho aqui exatamente o ponto de interseção da reta com o plano. Como eu já achei meu ponto I, que está aqui, está aqui, ó, meu ponto I, que é o ponto de interseção, agora eu calculo a distância de P até I. Quando eu fizer isso, eu vou achar a distância do ponto A reta, tá? Agora, mais uma vez, cálculo de distância entre dois pontos. Está aqui. Então, aqui, ó, se eu quero a distância do ponto P ao ponto I, eu só repetir aqui o ponto I, né? Então, eu uso a fórmula aqui de distância de P até I, tá? E essa distância vai dar igual a raiz de 14. Podem conferir aí. Vocês vão ter exatamente esse valor da distância do ponto P até o ponto I, tá? E assim, já encerrou esse exercício. Bom, gente, vocês estão vendo que é bem simples, né? A gente está misturando tudo aqui. É reta, plano. Se você lembrar, né, de interseção, que você iguala as equações, é bem simples. Não tem nenhum segredo. As contas aqui são bem simples, né? Vou passar para o próximo, tá? Bom, agora, a distância de um ponto ao plano a gente fez no exercício 2, não é isso, gente? A gente, lá no exercício 2, a gente seguiu três passos para calcular a distância de ponto a plano. Agora, tem aí uma ferramenta que ajuda a gente bastante que é essa fórmula. Essa fórmula, ela permite calcular a distância de um ponto P até um plano alfa. Com a utilização dessa fórmula, você já faz direto. Você não precisa fazer aquele passo a passo, né? Então, ela já facilita. E por que eu fiz aquele exercício? Com aquele passo a passo? Porque a demonstração dessa fórmula segue aquele passo a passo. Então, simplesmente isso. Agora, aqui com essa ferramenta, você tem a opção de usar essa fórmula, tá? Para calcular a distância de ponto até plano. Veja aqui, ó, que o ponto P tem coordenadas x0, y0 e z0 e o plano alfa tem equação AX mais BY mais CZ igual a D. Tem uma variação nessa fórmula, é o seguinte, vou mostrar para vocês. Existem alguns livros que trazem essa fórmula com um mais aqui, ó. Mas qual é a diferença disso? A diferença é que quando ele considera a equação do plano, olha a equação do plano que eu estou usando. Eu estou usando AX mais BY mais CZ igual a D, tá? Eu estou usando essa forma. Quando tem livros que trazem, em vez de trazer igual a D, ele traz assim, ó, CZ mais D igual a zero. Então, quando ele usa essa forma, aí que aparece o mais aqui na fórmula, entendeu? Essa é a diferença. Então, fica atento na hora que você vê uma diferença de fórmula em outros lugares, veja o que é que está sendo considerado anteriormente, tá? Porque a equação do plano, ela tem essa forma, mas tem alguns autores que usam a fórmula da equação do plano do tipo AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tá? Então, veja que há uma pequena diferença aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos praticar essa fórmula aqui. Então, como eu já tinha dito, a demonstração da fórmula ela é feita seguindo os passos que a gente fez no exercício 2. Não vou demonstrar ela aqui, tá? Mas, se você for ler a demonstração, você entende porque aquele espaço você já viu no exercício. Tá bom? Então, olha só, se eu quero a distância de um ponto P até o plano alfa de equação X menos 3Y mais E igual a 1, a gente utiliza a fórmula, né? Então, o que a gente faz? Substitui tudo na fórmula, né? X0, Y0 e Z0 são as coordenadas do ponto. A, B, C e D são as coordenadas, são os coeficientes, né? Da equação do plano. Eu tenho aqui A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a 1 e D igual a 1. Então, eu substituo todo mundo aí na fórmula. E a gente tem isso daqui, ó. Tá? O resultado disso é 18 sobre raiz de 11. Tá? E veja que faz sentido esse valor absoluto aqui, tá? Porque a distância é sempre positiva. Tá bom? Então, tá aí a fórmula da distância de ponto a plano que você pode usar também. Tem essa opção. se você quiser ser mais rápido, né? E assim a gente já termina essa aula e eu deixo um desafio pra vocês que é calcular a distância de ponta reta em R2. Nessa aula a gente fez em R3, né? Distância de ponta reta em R3. No R2 é possível fazer e além disso é possível achar uma fórmula pra isso. Tá? Então eu deixo isso aí pra vocês quebrarem a cabeça pra gente poder discutir na próxima aula. Tá bom? E mais uma vez eu agradeço aí a participação de vocês e o apoio aí da professora Tuani dessa equipe da doutoria. Tá certo? e agora a gente pode discutir. Tchau. 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 Tchau.